A Mela Ciência Granada, eu escolho você Vigonhas e Flash Porra, sai do meio Sai do meio Eu entro a shift A, tá ligado Tô ligado nessa época Eu não vou entrar aqui Nem a fuga Dá pra mim recuperar essa bomba? Tá difícil Pergunta não ofende ninguém Não, mano, faz mais de 3 anos que não jogo A Mela responde na moral, mano Baixa o jogo, joga E vê se tá valendo a pena pra você, cara Tipo, se você se divertir Se achar que tá bom, tá bom Se você achar que não, não, tá ligado Eu tenho cliente de Alô Job, cara Que só joga modo zumbi, tio Tá ligado? E tipo, os caras se divertem jogando Só modo zumbi no jogo Tá ligado? Tipo, eu entro no jogo Eu só jogo ranqueado O cara tá baixo tenda, mano Que não para de jogar esse jogo horroroso Que mal público é desse jogo horroroso Pessoal, relaxa Ele é ignorante assim mesmo Porra, eu fui ignorante ainda, mano Então tá, né, velho Foi mal aí, cara Foi mal aí, então, mano Só fui ignorante Por pedir pra você baixar o jogo Jogar e ver se você gosta ou não Desculpa mesmo, mano Foi mal aí Qualquer coisa se fala com o acelamento Caralho, Souza Para de frear Vai telar a live, Souza Joga o bagulho na moral aí, chefe Porra, mano Tu acha que eu não tô percebendo já, cara? Tu é o único que sobra Tu é o único que freia E sabe onde tá os caras, velho Tu acha que eu não sei Que você tá telando bagulho, Souza Vamos, cara Para de ser bobo, velho É um ranqueado isso aqui, cara Vai cair por lendas Perder essa, cara Três pontos, Xará Ah, cara Eu acho que eu sou otário, cara Quando eu nasci ontem Eu não percebi que ele tá telando, não, mano Não percebi, não Ah, pelo amor de Deus, velho Que idiota, cara Ai, cara O cara tá puta Ah, ele não tá telando Mas sabe que eu tô falando a live, cara Pelo amor de Deus, velho O cara tá achando que Formar esses três pontos Vai botar ele no top Jogando desse jeito aí Não, tipo, não vamos colocar 16-bit no Windows 10 O jeito que ele abriu o esgoto Aquela hora é confiante Deu pra perceber Procurando zp mais barato que a z8 Portal dos créditos Lá você encontra qualquer pacote de zp Com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Foi ruim, foi mal, mano Foi mal Joga muito, joga muito Parabéns, hein CS igual eu não curto CS igual, não, Rion Não curto não, mano Eu sou o cara que não nasceu pra jogar CS, velho Ainda tá cheio de hack Cara, um dia pra trás aí tava, mano Tu vai ficar aí no hack e até no ouro Cara, essa porra de pessoal não recarregou ainda Agora recarregou Não, 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 não Não, 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 não Ganhamos, você Cuidado com o Flash Fumaça neles A bomba está na aula Jogando em volta Poxa, o cara subiu aqui Nossa, velho O problema é muito rápido Olha, o cara não matou, cara Ah, cara, você... Ele faz smoke pra voltar pra base, meu Deus Mano, o cú perdi o respawn, cara Aí, você vai me pegar esse cara, velho Agora o cara vai ficar marcando lá em cima Ai, é triste, é triste Corotinho 1999 mandou 2 reais Obrigado, Corotinho Salve, cachorro manco Salve, rei E aí, onde você tá, mano? Meu, prosseguindo a Twitch, dá Isso aqui é uma marca de que arma? Não é de arma não, mano Isso aqui é uma marca aqui Ela já saiu do jogo Não tem como pegar mais ela Poxa, velho Então não vai comer o cara Olha isso O cara conseguiu Pera Os caras só jogam assim Porque sabem que eu tô em live, cara Tá ligado? Tipo, chegar é desanimado de jogar, velho Desanima real, velho Que é chato, tá ligado? Se eu jogar CFX não vai morrer de ódio? Não, eu já joguei CFX, cara Um, eu já joguei CFX não vai morrer de ódio? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau.